E como é que tu se transformou nesse cara que fazia programas de humor, não sei o que e tal, pra ir apresentar um programa que é diferente, lá em 99, na RedeTV e tudo mais? Você conhece aquela palavra de reinvenção? Tem que se reinventar? Tem que se reinventar. Eu tive que me reinventar, porque eu falei, eu não quero mais fazer humor. Em 2000 eu terminei e nunca mais fiz humor. Eu queria se fazer, aí eu falei, agora eu vou ser um apresentador. Apresentador não, porque eu não gosto dessa palavra apresentador. Eu sou um comunicador, eu sou um entertainer, eu sou um animador de auditório, eu gosto de brincar, fazer e tal. Eu falei, eu tenho que fazer umas loucuras, não dá pra ser. Por exemplo, eu inauguro a RedeTV em 99, a emissora tá começando. Eu cheguei pros donos na época, a Mônica que dirigia, eu falei assim, olha, não dá, meu, não dá. O Rogério Galo, que também era o diretor artístico da época, falei, não dá pra fazer, não dá, meu, tem que fazer algumas loucuras. Ah, então o que você quer fazer? Eu vou fazer isso, 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 isso. Aí comecei, fiz uma Charlotte Pink, uma drag queen, fiz o teste de fidelidade, fazia umas loucuras lá no palco e começou a mudar, mudar, mudar. O teste de fidelidade é sacanástico. Cara, é muito maravilhoso. Não, você imagina isso. É muito maravilhoso. Você imagina isso em 2000. Nessa época aí, eu tinha um ídolo e o nome dele era Oliver. Muito bom. A gente fez a Fretada com o Oliver. O Oliver é ótimo. E o vídeo dele comigo é uma das coisas mais, assim, absurdas do planeta. Porque na hora que ele começa a fazer a dancinha, ele desafia... E eu era a única menina do elenco, do Fretada. E aí ele vai fazer a dancinha, e aí ele vai pra quem fazer a dancinha? Você acha que ele vai pro Diogo? Não, né? Com você. Exatamente. E eu tô extremamente constrangida, porque eu não sou essa pessoa. E eu tô extremamente constrangida. E o Oliver fazendo... E eu assim... Ai, meu Deus! O que que eu faço? Você podia tocar, pô. É! Porque o Oliver era do Clube das Mulheres. Sim! Isso é como é que aconteceu? Colocaram o ritmo e a dança pra dançar. Então, como é que... E a Massa Imperato também. Massa Imperato também. É, mas a primeira foi a... Nossa, a Massa Imperato era sacanagem também. Não, muito louco. Maldade. Então é o seguinte... Não tem como resistir, irmão. Você faz o bagulho do jeito... Assim, com todo respeito, eu resistiria. Ah, garoto! Para, 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 para! Olha que vai entrar a madeira aqui daqui a pouco pra dar na tua cara. Para, 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 Igor! Tô colhendo aqueles caras lá. Os caras... O cara chega, sei lá, pra trocar... É, não, é foda. Eu entendo o que você quer dizer. É foda. É foda. Que porra é essa? O que que tá acontecendo aqui, cara? Não, e foi muito... Era muito louco, porque é o seguinte... Porque eu falei assim... O cara tem que ser um cara... E o Oliver foi descoberto... Por acaso, e a Márcia também. O Oliver foi fazer um programa no Super Pop. Aí eu falei... Porra, é o cara. Então... Ele não era esse bombado que é hoje, assim, todo bombado, não. Ele é o cara... Boa pinta, porque ele ainda é um cara bonito, né? Mas é o cara novo, tinha 20 e poucos anos, bonitão e tal, com aquele jeito... Sabe? Aquele cara... Porra, eu sou o Oliver. Eu nunca vi o Oliver falhar, cara. Não, o Oliver, o Oliver. Não, não... Não... E aí eu comecei a criar... Porra, esse é o cara. E aí eu comecei... Eu comecei... Eu falei, eu tenho que dar um plus dessa porra aí. É quando ele entrava no palco... Quando ele chegava... Ele chegava assim, né? Entrava... Ele entrava e tal, aquele jeito dele. Ele falou assim... Fala, direito comigo, eu sou um ator. Lembra disso? Aí eu... Aí eu... Aí eu... Porra, você juro por Deus, eu ficava em êxtase quando eu ficava vendo aquela porra. Eu falei, é agora? Eu adorava aquele show. Então, quando eu fui... Eu comecei a reinventar com essa porra toda, essas maluquices minhas. Aí foi na boa, foi... Aí eu comecei a criar as coisas e tal. Até que eu fui pra Portugal, aquela coisa que eu já contei, fui pra... Resumindo. Aí quando chegou, 2013, eu conversei com a Mônica e com a Amilka pro telefone. Eu tava na Itália. E aí a Mônica falou, ó, o Amilka quer falar contigo e tal. Ó, João, tá afim de voltar? Vamos voltar. Pô, eu tô afim de voltar pro Brasil. Eu queria voltar pro Brasil. Então ele falou, vamos voltar, vamos voltar pra... Beleza. Vamos fazer... Aí ele falou, você vai fazer um programa da manhã. Falei, pô, da manhã não dá, meu. Tô acostumado com o time frame, aquele horário à noite, uma coisa mais adulta. Pô, horário da manhã é dona de casa, é criança. Como é que eu vou fazer um programa da manhã, pô? Aí, ó, bela aí. João vai continuar com o teste, voltar com o teste. Tá uma pegadinha, tal, não sei o que. Mas, o programa da manhã. Falei, pô, o programa da manhã. Aí eu fiquei pensando, porra, segredo, todo mundo tem segredo. Vamos começar a fazer o segredo. Mas é um segredo diferente, né, meu? Porra, eu vou fazer. E vamos, ó, ó, é o seguinte. Com todo respeito, João, aquilo ali é tudo armado, cara. Não, peraí. Armado não. Hollywood, porra. Cara, essa do careca, essa me pega muito, cara. Pô, o cara não... Porra, olha ele. Não, a palavra é uma palavra muito feia. Não, eu me prostituo pra comer xisburguer. Caralho! A pessoa vai... É o seguinte, eu não sabia... É um creteiro dentro pra caralho. É o seguinte, quer ver uma coisa? Vamos falar real? É. Como é que eu vou fazer um programa das 10h à meio-dia, na época eu fazia das 9h30 às 11h30? Né? Que bombou, meu. Bombou. Bombou pra caramba, bombou na internet, bombou em tudo quanto é lugar essa porra. Mundo, mais de 5 bilhões de visualizações nos meus programas. Olha isso. Tá doido, cara. Mais de 5 bi. Já passou, cara. Você ganha do Candy Crush em número de... Olha, tem 9 bilhões, mas já passou, não sei quantos bilhões já tá. Isso eu fiz uma avaliação há um ano e meio atrás, dois anos atrás. Imagina. Nem pergunto quanto tá. Nem pergunto, porque já perdi a noção. Sim. Deveria receber por isso, mas não recebo. Aí é o seguinte, mas não reclamo. Mas deveria. Vamos rir, vamos rir. Você sabe que... Outro dia eu ouvi um negócio falando do TikTok, o que o cara escreveu assim no Twitter. Credo, o TikTok é muito ruim. Só tem vídeo ruim. Fiquei duas horas lá e não vi um que prestasse. Aí eu comecei a rir muito. Porque é muito isso, né? A pessoa fala mal. Mas liga e tenta desligar. É verdade. Tenta desligar. Você não sai, cara. Você fica lá, para, para. Para, a pessoa para. Para, para. E para falando assim. Credo, muito ruim. Não, foda que eu ficava... Eu ficava puto com esse cara, mané. Ficava puto com ele, cara. Aí eu criei essa porra de segredo. E é o seguinte, porque eu... Olha a tática que eu fiz. Que, pô... Vamos falar o português claro agora? Não estamos para falar a verdade. Vamos falar a verdade. É o seguinte. Televisão é estratégia, meu. Quem não se fizer estratégia nada, não está fudido. Desculpa o termo, mas é verdade. Está fudido mesmo. Está quebrado. É estratégia, gente. Vamos aprender... Ou pelo menos estudar. É o seguinte. O que eu penso... Eu, na época, quando me deram essa incumbência, que era uma coisa que eu não dominava aquele horário, você tem que ter a humildade. Eu cheguei para a minha equipe, me deram uma equipe e tal. Eu falei, gente, me ajudem. Você tem que ter humildade. Me ajudem. Porque nós temos que pensar aqui. Nós temos dois meses para bolar um programa para estrear. Isso em 2013. O que a gente faz? Vamos pensar. Os caras não me deram ideia. Reuniões e base de reuniões. Eu chegava na TV lá, 10 da manhã, ficava até as 10 da noite e não saía. Era uma coisa ali, uma coisa lá. Aí veio na telha. Aquela coisa que você pede para o universo, porque eu acredito muito no universo. Pô, me ajuda aí e tal. Aí veio. Segredo. Mas como a gente vai fazer esse segredo? Segredo de como? Porque todo mundo tem um segredo. Porque eu comecei a estudar o horário da TV da manhã, que era uma, como eu te falei, eu não dominava. Falei, é o seguinte, o que tem de manhã? Aí tem a Globo com o Jornalismo. Aí tem o Hoje em Dia com o Negócio de Dona de Cara, aquela que já vinha de muitos anos. Hoje em Dia bombava e tinha negócio de cozinha, culinária, tinha informação, jornalismo, tinha um pouco de entretenimento, aí falava um pouco da fazenda, aquelas coisas, daquelas pegadas. Eu falei, porra, é para brigar com essa gente, já tem uma estrutura da porra, né, meu? É complicado. E eu não tenho essa pegada, né? E eu sou um só. Porra, eu não cozinho, eu não vou tricotar, tem fofoca, não é a minha pegada. Eu sou entretenimento. Porra, então, tem que fazer um programa contra a programação, que é uma coisa para atrair o quê? A dona de casa, mas também o jovem, a molecada, e fazer uma puta coisa louca. Vamos fazer um humor diferente durante a manhã. É o segredo. Agora, vocês não me contem essa porra se é produzida ou não é produzida. Eu só quero é ser o artista de palco para conduzir essa porra. E com plateia. Foi o primeiro programa da mãe que teve plateia. Pode ver. Conta de 2013 até 2013, qual era o programa que tinha plateia? Só o meu. Eu falei, tem que ter plateia. Então, plateia é sempre programa da noite. Não, tem que ser de manhã. Vai ter plateia de manhã. Aí, já tinha um encontro, mas aquela plateiazinha que o cara fica assim. Ah, não participa. Quase nada, né? Beleza. Só para dizer que tem gente lá. Tudo bem. Que também é legal. Faz parte da pegada, né? Porque na Europa, todos os programas, todas as televisões, espanhola, portuguesa, italiana, todos os programas da manhã tem plateia. Daí tu trouxe esse conhecimento de lá. Exatamente. Aí, plateia. Aí, eles vão me ajudar. Então, plateia, rio e pula as senhorinhas. Botei umas senhorinhas na frente. O pessoal mais jovem para trás, inverti, porque normalmente o cara bota as gostosinhas, bonitinho, na frente. Não, melhor o contrário. Com as senhorinhas. Essas que me ajudavam a fazer o programa. Que é legal. Que eu amo de paixão. Mas amo... Eu trouxe, eu acabava o programa. Eu ia conversar com elas. E conversa até hoje. Isso é que é legal. Porque elas me davam a vitamina para trabalhar, para fazer o programa. Elas me davam a vitamina. Entendeu? Elas me davam a energia. E pá! E dançava com elas. Tinha feedback delas? Muito! Do que elas gostavam mais e tal? Muito! Isso eu aprendi... Eu não vi, mas eu me ouvi dizer que o Silvio Santos fazia muito isso. Que conversava com o auditório, antes de começar o programa, ele se aquecia. Eu já fui de auditório. E é impressionante o que ele faz. É isso aí, né? É, ele entra e conversa. E a gente já fica sabendo. Porque eu fui, um amigo meu, ele trabalhava numa agência que atendia um patrocinador. Então ele conseguia colocar gente lá, sabe? Mas eu não quero ir de convidada, não. Eu não quero, tipo, glamour. Eu quero viver a experiência. E é maravilhoso. Você chega e faz fila da maquiagem. Eles maquiam todas as minas, passam um pozinho na cara. Todo mundo. Aí entra, eles ensinam as vogais que você pode falar. Que você pode falar. São as três vogais que você pode falar. Não pode falar. Ah, não. E o? Você pode vaiar. Uh, pode vaiar. É isso. Você não pode gritar viva, eba, do caralho. Não, não pode. É só as vogais. Vamos voltar naquilo que eu falei com o Chico Arnissi. Falou, até o improviso tem que ser programado. Tem que ser programado. Então você pode se manifestar. Mas é isso. Ficou triste? É aaaaaaaaaa. É isso. É o máximo que você vai fazer. E eles avisam. O Silvio Santos vai entrar. E ele conversa. Aí ele vem, conta umas piadas, sente a plateia. Porque ele contando a piada, ele já sente, né? Tipo, ah, riram dessa piada boba que eu contei? Já sei que eu preciso... O tanto que eu vou ter lá depois. E você percebe, cara, no olhar dele. Ele já vai olhando. Rola uma risada aqui. Ele já... Opa! Aquela ali está entregue ao programa. Aí você vê que na hora que está rolando o programa, ele chama ela. Ele chama aquela para... Sabe? Isso chama-se... É muito foda. Isso chama-se experiência. Talento, ele tem para dar e vender. Aí é experiência. O Silvio Santos hoje, ele está jogando com a experiência. Né? É que nem um jogador que já passou dos 30. Ele está jogando com a experiência. Entendeu? O cara toca ali. Vai receber ali. Dá aquele showzinho dele. Já sabe o que vem, né? Sabe o que vem. É a experiência. Então, o que acontece? As pessoas... A televisão... Quer dizer, eu não sou dono da verdade. Eu tenho muito o que aprender. Eu gosto daquilo que você falou. Estou tentando me reinventar. O programa que eu estou fazendo agora de manhã é totalmente diferente do que eu já fiz até hoje. Totalmente. Completamente. Entendeu? Por exemplo, eu nunca fiz programa ao vivo 8 horas da manhã. Porra! Isso é brincadeira. Mas eu falei, mas eu não tenho essa. Os caras falaram, será que o João vai topar fazer um programa às 8h45 da manhã ao vivo? Eu falei, claro. Por que não? Porque por quê? Eu não sou vedete, porra. Vedete. Por quê? Ah, mas porra... João... Não! Se é para eu alavancar a programação da TV, se for para ajudar a TV, estou dentro. Eu sou pago para isso. Eu não sou pago para contar historinha. Eu sou pago para fazer um programa. Se me botar às 5h da manhã, aí o programa tem que mudar de nome. Tem que ser Bom Dia, Filha da Puta. Porque o cara que está às 5h da manhã fazendo programa de humor, de entretenimento, é porra. Jornalista, tudo bem. É o Filha da Puta. E quem está acordado também. Porra, né? Nessa hora, porra. Porra, eu queria ver você fazendo um Bom Dia, Filha da Puta. E eu separo o filho outro. Porque aí você pode falar o que quiser, né, meu? Entendeu? Então, é o seguinte. Então, esse programa, eu estou me reinventando de outra forma. Quer dizer, como eu fiz com o Teste, quando em 2001. Como eu fiz com a Charlotte Pink, em 2004. Quando eu fui para Portugal, em 2005. Quando eu fui para a Itália, em 2010. Final de 2010. Como eu voltei para a RedeTV em 2013. Por exemplo, a minha primeira volta, a minha volta a RedeTV em 2013. A minha estreia foi com o Teste Fidelidade no Sambódromo do Anhambi. No Carnaval, a Gaviões da Fiel era a minha plateia. E eu fiz o Teste Fidelidade ao vivo. E ficamos na frente da Globo. Eu saí do Brasil em 2005 na frente da Globo. Voltei para o Brasil na frente da Globo. Entendeu? Então, é toda estratégia. Então, você tem que jogar... Ontem, o diretor, meu diretor, o Marcelo Nascimento, ele fez junto comigo, eu pedi para ele, ele fez um negócio muito legal. O strength do Google. Qual era a relevância de cada artista. Da RedeTV, eu venho, em primeiro lugar, disparado em todas as pesquisas que você pode imaginar. Primeiro nome que se pergunta... Você é top of mind da RedeTV. Não tem como, né? Sim, mas... Toda um guru... Mas ainda existe... Ainda existe... Pessoas que acham que... Por isso que me perguntaram, você vai topar fazer de oito e quase... Quer dizer, não... Porque não é um horário bom, é isso? Não, eles... É muito diferente. Porque é diferente e outra... Porque o bagulho dele era o teste de fidelidade, eram os bagulhos assim, mas... O mesmo segredo, mas já era outro horário. Mas tudo bem. O que acontece? Ao vivo... Pô, o João vai levantar cinco e meia da manhã para vir aqui? Falei, pô, meu, qual é o problema? Não é problema nenhum. Estou aqui para ajudar. Estamos juntos. É para brigar, para... Porque assim, quem abre a programação da RedeTV sou eu. Primeiro programa da RedeTV sou eu. Eu pego de zero, zero. Tem mais zero? Tem outra coisa sem ser zero? O cara fala assim, porra, menos dois graus, menos vinte graus. Porra, passou de zero, fodeu. É frio. É o meu caso. Eu pego de zero. Pior não pode ficar. Abriu é você que está lá. O que eu vou fazer? Abriu, estou lá. O que eu vou fazer? Você que desativa o alarme da RedeTV de manhã. Eu falo assim, ô, cheguei! Aí eu vou começar assim, bom dia. Não, sério, paga. Não, já entro na puta zona. Entendeu? Não tem plateia no programa? Eu vou criar uma plateia que vai ficar na porta da RedeTV. Vai ficar uma plateia. Eu vou criar uma plateia que vai ficar no estacionamento da RedeTV. Vai ficar na porta. O pessoal vai chegando. Então, eu vou fazer um tumulto. Eu vou acordando o povo. Aí a programação vai seguindo depois. Caralho, bora. Então, é isso aí que você falou. Isso que dá o tesão no artista, né? Fala assim, quando o cara fala assim, pô, Jean, será que legal? Pô, eu não tenho essa frescura, não. Eu acho que o artista... Esse negócio de vedete, estou fora. O negócio de vedete é... Porque tem muita gente que fala, 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 mas na prática não faz. Então, você ser estrela... Estrela, meu. Chegar no palco e dar o resultado. Seja no palco do teatro, seja no palco da televisão, seja no palco disso. Então, as pessoas estão muito com o que ela disse. Está muito... Todo mundo sabe fazer. Todo mundo, ao mesmo tempo, não sabe fazer nada. E outra... Eu digo o seguinte. Se eu tiver que dar workshop para a produção... Porra, eu vou dar todo dia. Todo dia. Ó, te dou a minha palavra de honra para o Deus que está no céu. Pode ligar lá na Rede TVCV. O programa acaba às 10 da manhã. Eu vou das 8h45 às 10h. Eu fico até 1h da tarde. Acaba o programa, eu falo para o patrão. Vamos relaxar, às 11h, a reunião. Eu, o diretor e toda a equipe. Eu fico. Porque eu sou o mais interessado. Eu não sou o artista. Não, eu só vou lá, faço, apresento e tchau. Não, eu quero saber tudo o que está acontecendo dessa porra. Entendeu? Porque eu acho que é a minha obrigação. É a obrigação do artista. É o jeito de você melhorar o teu próprio trabalho, caralho. Claro, meu. É obrigação nossa, meu. Eu vivo disso. É a minha profissão. Se eu não melhorar meu negócio... E outra, não quer dizer que eu sei tudo. Muito pelo contrário. Eu tenho que aprender pra caralho. Eu estou lá para aprender com essa molecada também. Eu falo para eles, ó. Eu posso passar um pouco da minha experiência para vocês. Mas espero que vocês entendam. Agora, me passa um pouco de vocês para mim. Eu preciso ter esse gás de vocês. Eu preciso ter... Agora, eu não posso, eu, com 60 anos de idade. Porra. E vocês com 20, outro 30, outro 25. Entendeu? E eu ter mais energia que vocês. Aí é sacanagem. Aí é... Aí é sugar meu sangue. Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Porque eu sou... A minha mulher disse que eu sou ligado no 220, né? No 340. Porra. Então, é... Eu amanheço, 5 e meia. Vou direto. Banhão. Legal. Para a barinha, calça, cê, bota na minha roupa. Vou para a televisão, troco de roupa e tal. Eu sou o primeiro cara a chegar no palco, meu. No estúdio. Sou o primeiro. Os caras ainda estão batendo branco. Ó, peraí. Explica para a galera que bater branco em televisão é outra coisa. Entendeu? Não, tem que explicar, né? Bater branco na televisão é a câmera. Para o tom de branco certo. Exatamente. Entendeu? Então, eu estou ali acompanhando o cara. E aí, beleza? Eu testo o áudio. Eu vou ver o áudio. Como é que está o PA? O PA é o retorno de palco. Como é que está o áudio lá em cima? Como é que está o retorno? Como é que está? Se tem link? Como é que é o link? Passa para mim as matérias. Entendeu? Então, eu tenho que me interessar com tudo. Essa é a minha pega. Aí, o cara fala assim, pô, João, está legal, está à vontade? Eu falo, estou sempre à vontade. Eu não tenho desconforto. Quem tem que estar com desconforto não sou eu. Quem tem que estar de conforto é outras pessoas. Eu não. Eu estou confortável. Me deram uma tarefa, estou dentro. Tu está nessa daí de fazer programa de manhã desde quando? Ah, o da manhã desde que eu voltei em 2013. Agora, esse, ao vivo, há uma semana. Entendi. Há uma semana. E é um outro desafio. Aí, o cara fala assim, por exemplo, João, porra, não é desgastante? É, mas é tesudo também para fazer. Dá tesão, dá prazer. Cada dia é uma novidade, cada dia é uma coisa diferente, cada dia é uma situação. Um dia você está legal, um dia você não está legal, mas você tem que estar legal de qualquer forma, né? Ao vivo, porra. Entendeu? E outro, eu não posso passar drama, né? Você tem que trazer uma coisa mais alegre, tem que fazer as pessoas se divertirem. É isso. De manhã. Então, o que vai acontecer? Sabe qual é o que eu digo para a produção? Pior não vai ficar essa... Não fica. Então, está zero, porra. Vamos subir, porra. Então, vamos embora. Entendeu? Então, qual é a obrigação que nós temos? É fazer o melhor que já está. O melhor que já está. Está numa roubada, vamos fazer um pouco melhor da roubada. Entendeu? E aí que a gente vai acertando. Pô, dá problema na hora? Eu não dou expor a ninguém. Não sou desse tipo. Eu vou brincar. Pô, olha que legal. Pô, deu merda aí. Que legal. Puta aí que... Puta aí que... Os caras vão pensar que eu estou combinando essa porra agora aí, ó. Entendeu? Tu não fala que eu combino isso. O João Clube estava até errando de propósito para poder fazer suspense. Pô, um dia eu desmaiei de verdade na televisão. Até hoje o meu meme é aquele... Será que eu aguento a segunda... O João Clube não aguenta a segunda-feira. Toda segunda a porta está eu dormindo. Desmaiando. Entendeu? Pô, é muito louco. Então tudo que eu falo vai virar um meme mesmo. Então, pô, fica legal, pô. É muito bom. Eu acho que isso aí é uma soma de experiência que a gente tem que ter. Então eu tento me adequar com um pouquinho, ó. Eu cupio um pouquinho do Flávio Cavalcante, eu cupio um pouquinho do Silvio Santos, eu cupio um pouquinho do Chacrinha e cupio um pouquinho do Chico Anísio. E tento fazer um tempero, coloco todo o goto no liquidificador, eu giro e quero ser o... Aí eu viro o João Clube. Então eu vou pegando um pouquinho de coisas que eu aprendi e vou levando. Entendeu? Essa é a experiência que a gente vai tendo. Tchau, tchau.